Olá, então, tô muito contente aqui de estar conversando com você hoje, mãe, e de estar refletindo um pouco sobre a maternidade. Eu me tornei mãe há relativamente pouco tempo, se for comparar com o tempo que você já é mãe. Com 39 anos eu me tornei mãe, agora já tô com 41 e a filha tá quase pra fazer dois anos, e eu fui mãe 10 anos depois de você, eu fui sua primeira filha, e quando eu nasci você tinha 29 anos, a minha filha quando nasceu eu tinha 39 anos. Posso pegar o microfone? Claro! Aline, é importante a gente frisar que eu acredito piamente em outras vidas passadas, como todos os iogues, a Regina Chá, de Campos Jordão, mandar um abraço, que ela contribuiu muito até para eu ser uma mãe melhor. Ela conheceu a Adelita já adulta, mas tudo isso nós sabemos, porque tem algo assim muito especial, que eu tenho que frisar, meu nome é tudo com A e o sobrenome também, graças ao Nainha Amade. E Amade, como todo mundo pensa que é do colégio, pensa, não é do colégio, né? Que o nome é Nainha Amade, colégio Nainha Amade, que fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos do Centro, esperando por você. Mas eu eduquei minhas filhas desde que estava no meu ventre, porque tudo que você quer, que você quer muito, você consegue, você tem que escrever uma vez, meditar, olhar e conquistar desde quando está o sêmen na sua barriga. Porque eu conversava muito com a Aline, e a Aline é o que ela é hoje, em primeiro lugar, graças a Deus, ao grande arquiteto do universo, ou Dom Supremo, como nós queremos chamar. A Aline, ela é aquariana, a primeira filha aquariana como eu. E os amigos meus, que eu me dou muito bem, são os aquarianos Ares e Leão. Eu tenho duas netas, né Aline? Você tem três netas, né? Ah, é, três netas, mas duas netas, uma é de Leão. Qual que é de Leão? A minha filha é de Leão, e você tem uma filha de Leão também, né? Minha irmã Adelita. E qual a neta Nina é? Então, a Nina é Leonina, que é a minha filha. E aí você tem a Amora, que é de Touro, e a Rubi é de, não estou lembrando o signo de setembro. A Rubi é Leão também, não é Leão? Nossa, eu achava que era de Leão. Desculpa, porque eu falei que eram duas netas de Leão. Mas eu tenho o ex-genro de Leão, que faleceu, Paulo Gandra. E tem o atual, que é o produtor musical, Wagner Fucco, está em Los Angeles, com a minha filha do meio, que é Ares. Não, Orlando agora. Agora está em Orlando, é. Agora estava em Los Angeles, na casa que era da Carmiranda, e agora estão em Orlando. E muito feliz. Então, para início de conversa, duas filhas que eu tenho, as mais velhas, o signo é aquário, como eu, como Nelsinha, aquário, e vários friends, amigos que são também de aquário, e a Aline tem que ser de aquário. E as minhas amigas são leoninas, a Sandrinha, leonina, a Cecília Bicudo, um abraço para você, o Marcelo, um grande professor leonino. Bom, agora para falar mais, eu queria que você falasse mais sobre a sua gestação, e saber que nós temos sim que conversar com nossos filhos, principalmente quando está dentro do nosso ventre. Fala você agora, Aline. Então, o que eu estava falando com você, antes da gente começar a gravar, é que eu tenho estudado um pouco sobre a maternidade, e eu cheguei à conclusão, pelas leituras, pelas pesquisas que eu fiz e pela minha própria experiência, que não tem como a gente ser uma boa mãe, ou mesmo um bom pai, sem olhar para a nossa infância, para como nós fomos recebidos, e como nós nos sentimos como filhos. Então, a nossa criança, ela precisa ser cuidada na perspectiva interior, para que a gente possa despertar em nós a nossa maternidade ou a paternidade de uma forma mais saudável, mais amorosa. Então, acho que é muito importante quem nós somos como filhos, né? O jeito que eu sou como sua filha, impacta diretamente o jeito que eu sou como mãe, com a minha filha. É exatamente isso. Até o meu querido genro Paulo Gandra, que é um médico conceituado, hematologista do Einstein... Ah, desculpa, porque eu tive um outro genro, que era Paulo, que infelizmente está no céu, no paraíso, junto com o Nain e todos os nossos descendentes. E esse é Paulo Kampreger. Então, até isso tem coincidência, né? Dois gerros de Paulo. Então, por isso que eu digo que é certeza que nós até aqui na nossa vida, aqui e agora, você é criança, depois você vira adolescente, depois você se torna velhinho ou velhinha. Adulto, né? É, adulto, é. E velhinho, velhinho, depois você vai para outra vida. Então, até aqui na vida, você percebe a transformação. Isso que eu conversei com pessoas que estudam muito sobre outras vidas, né? E é tão verdadeiro, que é um segredo que eu vou falar aqui. Meu marido é ex-padre, mas tinha um ex-padre maravilhoso, Jasmine, Benjamin, que combina com Jasmine, né? Eu adoro Jasmine e beija-flores. Beija-flores, nesta hora, devem estar beijando as nossas flores aqui, do nosso pedaço. E os passarinhos cantando esse verde maravilhoso, esse sol, que é magnífico, 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 em francês, né? Très bien. E eu acho que nós temos que investir, vestir e despir, ao mesmo tempo, de saúde, paz e amor. Então, a gente, nas nossas roupas, tem que estar tudo aquilo que nós gostamos, né? Então, lua, estrelas, coração e as frutas. Vamos lembrar das frutas, a maçã, a amora. Tudo que é vermelho faz bem para o coração. Eu vou falar outra vez. Dois copos de água, você pica a maçã e toma antes de dormir. Ou chá de capim santo também, você pode misturar. E hortelã. Então, mas fora isso, tudo que me acalma também, são as músicas. As músicas são poesias. E tem um estudo científico, pessoas se curando de algum trauma, de qualquer doença, ouvindo música e lendo poesia. E isso eu ensinei para minhas filhas, está no DNA delas, que elas passam para minha neta. Minha neta, as netas, né? A Amora e a Rubi já estão encantadas com a lua, com o sol, com as estrelas, com o mar. Eu desejo um mar infinito de alegria para todos que estão no canal 3 da NET, toda sexta-feira, das 4 às 6. Aline, você quer falar algo sobre isso, para confirmar? Por favor, fale bem, meu amor. Estava só olhando aqui para ver se a Nina acordou, que acabei de deixar ela dormindo. E a gente, quando tem filho pequeno, a gente fica sempre ligada, né? É, alerta. Uma parte nossa fica com a criança. Falar sobre a poesia, é isso? É, como que eu ensinei poesia para você? Você sente isso que tem outras vidas? Então, se tem outras vidas, eu não sei. Eu sou aberta a tudo o que pode existir e todo tipo de explicação espiritual que possa fazer sentido. E eu não fico muito me prendendo ao que faz sentido para mim. Eu percebo que realmente existe como eu aprendi. Ah, é misterioso, né? Exatamente. Existe um mistério. Que as coisas são inexplicáveis. Muitas coisas são inexplicáveis. Algumas coincidências, algumas intimidades que acontecem sem ter um histórico que justifique. É uma previsão que vem do além, né? Você percebe isso? É, coisas que não dá para entender. Por exemplo. Ah, eu acho que, por exemplo, a gente ter uma intimidade com alguém que a gente acaba de conhecer. Uma afinidade muito grande. Então, faz a gente ficar curioso a respeito de se essa afinidade ou essa intimidade foi construída em algum outro momento, em alguma outra dimensão e assim por diante. É, pode ser em outras vidas, mas às vezes pode ser nessa vida mesmo, universo paralelo, sei lá. Eu acho que é tudo muito curioso. Eu não acredito, mas eu também não deixo de acreditar, entendeu? Eu sou aberta a esse mistério que existe no mundo. Mas, falando sobre poesia, eu sei que você me educou lendo bastante poesia para mim, me mostrando e admirando. E eu, desde muito pequena, fiquei com vontade de começar. Desde a hora que você estava dentro do meu vento, do semi, dentro de mim. Isso você me conta, eu não lembro, mas isso você me conta, eu acredito. E, então, a parte que eu lembro é que, desde que eu comecei a aprender a escrever, eu já tive vontade de escrever e me esforcei para escrever poesias que seriam, na época, eu entendia a poesia como versos rimados, né? Frases que rimavam uma com a outra. Então, eu perseguia isso e fui me aperfeiçoando até conseguir escrever um romance, que aí não foi em versos, mas é uma prosa poética, inspirada numa história real da minha vida, que foi uma realização de um sonho para mim. E fiquei muito feliz, assim, de também trazer essa alegria para você. Então, só que esse livro foi esgotado no primeiro dia, né? Que a Aline encomendou uns 300, sei lá, quase 300, 300 e pouco. Fila enorme. Então, muita gente, no dia da estreia do livro, que foi na Avenida Paulista, não é? Na Livraria Cultura. E agora vai ser relançado, nós vamos falar o dia que vai ser relançado, para estar comprando pelo e-mail ou comprando nas livrarias. Com certeza que Deus ilumine esse caminho da Aline, porque ela está no DNA ser uma escritora. Eu fiz letras pensando em ser uma poetisa, mas dentro do meu ventre eu lia tanta poesia, mas tanta poesia, e fazia acróstico, e fazia as poesias do meu jeito, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui passar isso para as três filhas. As três escrevem bem, são românticas.